Olha, quem está aqui gentilmente conosco é Vitor Lima Oliveira. O Vitor é cientista político e diretor da Pulso Público Consultoria. Vitor, boa noite, obrigado pela gentileza mais uma vez. Boa noite, Herói. Obrigado. Vitor, a gente pediu para você falar um pouco a respeito de um ano do Temer, né, na questão política. Mas eu queria ligar uma coisa a outra. Notícias como essa que nós demos hoje, elas criam, vamos dizer assim, estabilidade no governo Temer ou são coisas separadas? É muito curioso isso, porque a gente já está completando um ano de governo Temer e um ano de instabilidade constante desse noticiário externo, né, ao sistema político. Especialmente ligado a Lava Jato, enfim, outras operações, né, que também investiam, outros escândalos de corrupção. Então, eu acredito que o governo já passou a ser, a rotina do governo é lidar com esse tipo de impacto externo, né, negativo. É negativo com certeza, não ajuda, não ajuda. Mas, tendo em vista que o normal é sofrer esses choques constantes, a gente, até pouco tempo atrás, inclusive, a gente estava aqui discutindo a questão da lista do Janot, que era muito mais bombástico em tese. Então, eu acredito que isso já passou a ser o novo normal na política, é constantemente o sistema político ser bombardeado por figuras-chave envolvidas em escândalos. Agora, a gente pode supor que o Temer está conseguindo, vamos dizer assim, ter um diálogo mais próximo com o Congresso Nacional para provar, inclusive, as coisas que estão lá sendo aprovadas, do que tinha a presidente Dilma ou não? Do que tinha a presidente Dilma, com certeza. Agora, o governo já não está do mesmo jeito como estava. É como se fosse, sabe aquela metáfora que a gente, ou quando a gente fala sobre futebol, que o time já não está na melhor fase da temporada? Ainda está jogando bem, mas não está na melhor fase. É mais ou menos isso que está acontecendo no governo Temer. Não é que nem o São Paulo, não, né, futebol? Definitivamente não é como o São Paulo. Não é como o São Paulo, ainda bem, deixa claro, porque o São Paulo, pelo amor de Deus. E se a gente puder evitar esse assunto, eu agradeço. Já está evitado, já está evitado. Já percebi que a gente tem que evitar. Então, o que aconteceu é que o governo, logo que começou, o governo Temer, ele trouxe a maioria no legislativo para governar junto com ele. Então, isso do ponto de vista do funcionamento do sistema político brasileiro é muito bom. Vamos dizer assim, que o Temer leu o manual do sistema político brasileiro e aplicou aquelas receitas básicas que foram criadas pelo governo Fernando Henrique, pelo governo Lula no começo, ao menos. Só que passado já um ano do governo, teve alguns desgastes, que eram naturais, obviamente, em função da pauta, da agenda econômica muito complicada que o governo levou para o Congresso. E, não apenas isso, mas teve alguns probleminhas que, no começo, não aconteciam. Por exemplo, repartição de ministérios com partidos aliados. No começo do governo, era muito mais proporcional. Se um partido era grande, ele tinha mais ministérios. Atualmente, a gente está vendo, por exemplo, o PPS com dois ministérios, que é um partido nanico. Nanico. E com muito peso dentro do governo. Então, assim, desse ponto de vista... E por quê? O que aconteceu? Olha, eu acho que o governo começou a pensar muito no pontual e perdeu uma visão mais macro da gestão política, talvez. Mas, assim, como a gente falou no começo, você mesmo se alientou, é melhor do que no governo Dilma. O governo Dilma foi desastroso, desse ponto de vista, de gestão da coalizão. A taxa de coalescência, que é uma medida que a gente tem para ver essa proporcionalidade, aí do tamanho da base e do número de ministérios, era tão baixa ou até mais baixa do que no governo Collor. Então, assim, a gente teve aí um vale nesse indicador muito parecido com a outra vez que teve impeachment. Então, obviamente, o governo Temer, quando chegou, chegou trazendo o Congresso para governar junto com ele. Outra coisa que a gente... Um outro indicador, que se a gente acompanhar mais recente, que é a taxa de governismo, que é o quanto que o Congresso e os partidos da base têm votado junto com o governo. Então, quando tem uma votação nominal no Congresso, o que significa? Vamos votar uma determinada matéria, né? E aí, os líderes indicam o que os deputados devem fazer. E o líder do governo vai lá e diz, ó, o governo acha isso sim ou não? Sim ou não, tá. E aí, você pode comparar se os deputados e os senadores estão efetivamente votando junto com a orientação do governo. O que tem acontecido é que caiu um pouquinho esse governismo. O governo ainda aprova mais do que perde, ele ganha mais do que perde no Congresso, muito mais. Mas, aliás, isso é uma marca do sistema político brasileiro. Mesmo nos piores momentos do sistema político brasileiro, em termos de coordenação política, como, por exemplo, o governo Dilma, o governo ganhava mais do que perdia. Entendo. Então, isso continua acontecendo. Só que, se a gente pensar que as pautas complicadas ainda não se esgotaram e que a gente tem uma eleição cada vez mais próxima, quando a gente junta essas duas coisas, uma pauta complicada do ponto de vista eleitoral e uma eleição cada vez mais próxima, o espaço, a janela que o governo Temer tem... Diminui. 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 E os parlamentares também ficam receosos em votar reformas e tal opção impopular porque eles vão querer se reeleger mais uma vez no ano que vem. Então, quanto mais perto, mais o eleitor pode lembrar como é que o cara votou, né? Exato. Longe o pessoal esquece. Aliás, infelizmente, é uma marca do eleitor brasileiro é esquecer quem votou na última eleição. Esquecer, esquecer. É verdade. Nós somos responsáveis por grande parte disso que acontece, porque a gente esquece. Com certeza. E também acho que parte também da responsabilidade vai, eu gosto de salientar, as nossas instituições não educam os nossos eleitores. A gente gasta muito dinheiro mobilizando gente para votar. Então, aquela coisa, festa democracia, olha como é legal votar e tal. E ninguém explica para o eleitor como é que funciona o sistema proporcional, por exemplo. A maior parte não sabe. A maior parte não sabe. A maior parte não sabe. Você vota num cara e elege outro. Exato. E, na verdade, às vezes, isso é uma coisa... é normal. Não é que tem uma enganação ali. É que ninguém te ensinou como é que funciona o sistema. Exatamente. Quer dizer, o sistema existe desde a Constituição de 88. Pois é. E até agora nós ainda não prestamos atenção nele. Exato. E também, eu acho que em parte disso é falha das nossas instituições. O Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, que é a Justiça Eleitoral, que não ensina o nosso eleitor. O nosso sistema educacional, que não tem educação política, enfim. Agora, Vitor, você falou, olha, as turbulências, o governo está acostumado com turbulência. Mas tem uma turbulência aí pela frente que eu acho que é mais preocupante, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que tem um processo lá para caçar a chapa Dilma Temer. Se isso avançar, não sei se avança, mas se avançar, aí seria o seguinte, a gente colocaria o rei em cheque. Pois é. A gente sabe que as instâncias superiores da Justiça, elas não são necessariamente partidarizadas, mas elas têm um comportamento muito consequente do ponto de vista político. Então, o que eu entendo, a gente pode ter duas visões aí. Uma visão que é, se o presidente Temer se mostrar incapaz de fazer as agendas avançarem, se a instabilidade do sistema político crescer muito, é possível que essa seja uma válvula de escape do próprio sistema para tentar trazer uma nova instabilidade ou conduzir o país até as próximas eleições. Não acredito que seja esse o caso. A gente viu recentemente, o presidente Temer indicou novos nomes para a Justiça Eleitoral, para o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa composição diferente, a perda de fôlego de alguns ministros ali, o ministro Herman Benjamin, que vinha muito focado no caso, perda de fôlego e o final do mandato de alguns ministros que eram muito, ou pelo menos que aparentemente estavam inclinados a tocar o processo para frente e a juntar as contas da chapa, entender que Dilma e Temer era a mesma coisa, parece que isso daí deu uma esfriada. Então, acho que a gente está... Certamente, se a gente chegar numa situação em que o presidente Temer passar a ser visto como incapaz ou causador da instabilidade, aí talvez a gente veja a Justiça ser utilizada politicamente. Vitor, obrigado pela vigilância. Eu que agradeço. Até mais, muito obrigado.